E o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a Universidade Brasil de Fernandópolis. O motivo é o preenchimento ilegal de vagas em excesso no curso de medicina oferecido pela instituição. O MPF pede que a Justiça determine liminarmente o cancelamento de matrículas efetuadas além do limite autorizado pelo Ministério da Educação e proíba também a realização de novos processos seletivos, seja vestibular ou então transferência. A Procuradoria quer que a instituição pague R$ 40 milhões por danos morais coletivos. No mês passado, uma secretária da universidade foi presa suspeita de integrar uma quadrilha de venda de matrículas. A gente está tentando falar com a instituição ao longo de toda a manhã, tentando pegar um parecer, mas até agora não tivemos um retorno.